Voltei, voltei. É que estão ligando no meu celular, né? Não sei se é hora de ligar também, né? Pelo amor de Deus, gente. Parem de me ligar. Eu tenho que fazer a live e eu não posso desativar ali o WhatsApp porque eu tenho que estar vendo o que está acontecendo lá no grupo. Se o pessoal está vindo, se o pessoal está conseguindo entrar. Então, gente, não liguem no meu WhatsApp. Não liguem, por favor, tá? Coloca uma mensagem ali, por favor, não ligar para o número da Sheila que está atrapalhando a live. Ai, gente. Então, vamos começar de novo. Vamos esperar mais um pouco o pessoal. Já estavam todos aí. Gente, me perdoem. Quem saiu aí, caiu a live, volta. Por favor, voltem, tá? Vou aguardar um pouquinho aí. Eu quero mostrar para vocês alguns moldes que foram esse mês para o nosso grupo online, né? Foi o Conjuntinho Diva, né? Oi, gente. Estamos com oito. Brunella voltou? Ah, Brunella voltou. A Bete também. Caiu para todo mundo, Brunella. Caiu geral aqui. Eu até vou arrumar aqui. Até vou arrumar aqui a minha parte. Aqui também caiu. Caiu geral. É porque teve um pessoalzinho que tentou me ligar pelo WhatsApp. Aí, quando liga, cai, né? Como é que está o áudio aí? Então, está bom. Eu estou com o pessoalzinho aqui me ajudando, os pequenos, né? Então, está bom. Então, está. Estou ao vivo aqui. Está. Deixa eu arrumar aqui certinho. Pelo amor de Deus, gente. Não me liguem. Não me liguem. Vocês estão atrapalhando a minha live. Eu já não sou boa nisso. Estamos com 22 pessoas. Oh, maravilha. Isso aí, gente. Vão colocando. Vão colocando na hashtag. Quem colocou antes de cair ali, coloca de novo. Porque aquela lá já não vale, tá? Porque aquela lá caiu, né? Eu tenho que arrumar um jeito aqui que pegue o WhatsApp e eu consiga desativar ele para ele não funcionar aqui, tá? Então, gente, ó. Vamos falar um pouquinho. A Laila não está conseguindo entrar. Laila não está conseguindo entrar? Desprela aí tentando. Desprela aí tentando. Escreve ali para mim. Desprela. Laila, vai tentando. Vai tentando. Eu estou aguardando eles aqui. Tá? O pessoal do grupo não está conseguindo entrar. Vamos aguardar mais um pouquinho. Como é que está a quarentena de vocês aí, gente? Então, tá, Paola Ribeiro. O áudio está ótimo. Que bom. Que bom. Que bom. Como eu estava falando para vocês, a gente vai ouvir barulhos porque a vizinhança está em festa, né? Era para estar de quarentena, mas a vizinhança está em festa. E o que os vizinhos fazem, a gente não pode controlar, né? Aqui, quando eu vou fazer live ou vídeo, eu faço as crianças ficarem todas quietas, mas mesmo assim, vaza algum barulho. Agora, imagina quando a vizinhança está em festa. Então, provável que vai vazar músicas, vai vazar falatórios, mas aí vocês me perdoem. Tá bom, gente? Então, pessoal, já estamos com 28 pessoas. Vamos aguardar mais um pouco. Vamos aguardar mais um pouco. Tá? Daqui um pouquinho, a gente começa a fazer a nossa peça, a nossa toalha. Gente, para quem não conhece os grupos Animania, nós temos dois grupos pagos, que é o temático, onde a gente posta algumas fantasias, a gente posta as fantasias, a gente posta roupas de profissões, né? É um molde, uma modelagem por mês, né? E mais molde bônus, né? O mês que eu estou de bom humor, eu posto molde bônus pessoal lá. Esse ano, eu estou de bom humor o ano inteiro. Então, até agora, não falhou nenhum mês de molde bônus. Então, você paga 15 reais, tá? Esse mês, a gente está com a promoção. Para entrar nos grupos, geralmente, é 35 reais a parcela, né? E depois, 15 reais. A promoção desse mês, por causa de quarentena, o pessoal está aí lutando com as armas que tem. Então, a gente conversou, entre nós, a DMs, né? E o sócio, e a gente colocou a 15 reais a parcela do molde temático, do grupo temático. Você não precisa pagar 35 para entrar, você paga 15 reais, né? E já entra no grupo temático e recebe a modelagem desse mês. Para o grupo online, que é duas modelagens, ao invés de você pagar o 35, também que todos, os dois grupos têm que pagar o 35 para entrar. Então, você não vai pagar o 35, vai pagar o 25 do mês, o 25 da mensalidade do mês. E vai ganhar as duas modelagens do mês. No grupo temático, eu já vou mostrar o que eu postei no grupo temático. Mas no grupo online, que é duas modelagens por mês, a gente postou esse conjuntinho diva, tá? Tá lá, esse mês, esse conjuntinho diva, a capa forrada masculina e o molde bônus. Esses dois moldes foram os moldes que o pessoal escolheu na enquete, porque a gente tem enquete. Então, os dois moldes do mês, o conjunto diva e a capa forrada, né? A masculina. E o meu presente para o pessoal, é um presente que super vai combinar com a nossa toalha que a gente vai fazer hoje aqui. Por isso que eu estou falando dos grupos. Essa toalha aqui vai combinar maravilhosamente com essas pantufas. Que foi o molde do meu presente para o pessoal lá do grupo online, do grupo Costurando Moda Pet com Sheila Ferreira. Foi esse aqui, esse foi o meu presente, foi esse molde aqui, foi o meu presente para o pessoal lá. Então, esse molde aqui vai combinar, super combinar com a nossa toalhinha que a gente vai fazer hoje aqui. Olha só, que maravilha. Então, são três moldes esse mês. Você paga R$25,00 e vai receber as pantufas, o conjunto pijaminha diva e a capa forrada no grupo Costurando Moda Pet com Sheila Ferreira. Olha só que legal. Então, depois da live, você que estiver interessado, pode vir conversar comigo, tá? Ou com a Débora, né? Depois da live, a gente conversa com vocês, quem está interessado. E o molde de... E o grupo, né? E o grupo, nosso grupo de fantasia, o nosso grupo temático. Esse mês, a gente... O molde que ganhou a enquete foi esse aqui. Caiu, Alain? Diz para eles irem tentando, tá? Eles vão tentando e já conseguem. Foi esse molde aqui, né? O cowboy e menina lá no grupo temático. O grupo temático é R$15,00, tá? A promoção é do R$15,00 esse mês. Esse molde aqui foi lá no grupo temático. E o presente que eu coloquei no nosso grupo temático esse mês foi o nosso poncho da Hello Kitty. Esse aqui, ó. Tá? Esse aqui foi o presente desse mês lá no grupo temático. Então, são dois grupos que valem muito a pena vocês investirem, vocês a entrar, tá bom? Depois, aquele que estiver interessado, fala comigo, ok? E também, gente, a gente tem os nossos pacotes do moldepet.com, que é lá na plataforma da Hotmart, né? Moldepet.com. A gente tem dois pacotes, pacote 1 e o pacote 2. O pacote 1 é mais de 200 moldes. Então, vale muito a pena. Tá R$137,00, se eu não me engano. E o pacote 2 são mais de 308 moldes. O pacote 1 é 21 modelos, o pacote 2 é 34 modelos. Então, vale muito a pena. O pacote 2, se eu não me engano, tá R$297,00. Depois da live, aquele que estiver interessado, vem falar comigo certinho, que eu também passo tudo certinho pra vocês, tá? Como que a gente tá aí? Tá com 49 pessoal. O pessoal não tá conseguindo entrar. Vão tentando aí, gente. Vão tentando aí. Vou dar mais uns 10 minutinhos, né? Pro pessoal entrar, o pessoal do grupo lá entrar. Vou dar mais uns 10 minutinhos pra gente continuar e fazer a nossa peça. A nossa peça é uma peça fácil e rapidinho de fazer. É a nossa toalhinha, né? Olha só. Então, a gente vai tá fazendo essa peça aqui. Olha só. Que maravilha. É uma peça bem facinho de fazer. E agora, pra gente que tá na quarentena, né, gente? Aí, não é todos os pet shop que tão atendendo. A gente tá se obrigando a dar banho nos nossos bebês de quatro partos. Então, uma toalhinha vai cair muito bem agora na quarentena. Então, é isso, gente. Estamos com 54. O pessoal ainda não tá conseguindo? Então, gente, é. Quem não tá conseguindo entrar, atualiza a página. Sai do Face, atualiza a página e entra de novo. Coloca aí, o Rio, pra mim. Colocou pra eles atualizarem a página? Então, é isso. Vamos lá. Vamos tentando aí. O pessoal vão atualizando a página e o pessoal que não tá conseguindo entrar. Quem entrou, avisa o pessoal lá pra ir atualizando a página. Porque a internet tá devagar, né? Mas aí, também não é culpa da gente, né? Atualizem a página. O link da live tá lá em cima, caso eles não consigam entrar. Lá em cima, quer ver? Vai, mais pra cima. Aí, aí, aí. Aí, ó. Esse aí, não. Aí embaixo aí. Aí onde tem a rosinha? Isso. Aí tu só reenvia. Ou copia e cola. Isso. Os meus secretários aqui, gente. Tão me ajudando. Um de um lado, outro de outro. Coloquei eles a ajudar hoje. Então, estamos com 56. Então, eu acho que a gente tem que começar. Senão vai ficar muito tarde, né? Passaram. Vamos esperar mais um pouquinho. E D-Rock descomprou o primeiro pacote. Então, Flor, pra quem tem o primeiro pacote, aí vem e fala diretamente comigo que eu tenho uma promoção pro segundo pacote, tá? Vocês que têm o primeiro pacote, vocês vêm e conversam comigo que tem promoção pra vocês na compra do segundo pacote. Tá bom, gente? Então, vamos mandar beijos, né? Aproveitar que o pessoal ainda não chegou aí. Deixa eu chamar aqui. Vamos ver. A Laura. Beijos, Laura. Obrigado de ter chegado aqui, gente. Muito obrigada. A Laura, a Karine, a Adriana, Adriana Carneiro, Dini Kelly. Beijo, gente. Legal, vocês estão usando a hashtag, é isso aí, gente. Usa a hashtag aí. A Débora, né? A nossa Débora, a nossa ADM, sempre ali ajudando a gente. Nem podia, né, Débora? A Débora perdeu a tia dela ontem e, mesmo assim, tá aqui nos ajudando. Muito obrigada, Débora. Deus te abençoe, tá? Então, a Luciene, a Juscelia Leal, a Laura Freitas, né? A Elisabete. A tia Bete. Oi, tia Bete. Que bom que a tia Bete conseguiu entrar, meu amor. Então, a tia Bete, a Karine, Maria José, Solange. A Neide, a Lía, Karine. Então, tem bastante gente entrando aí. Bastante gente tá entrando. Já estamos com 74, né? Então, estão entrando aí? O que é que estão falando, Lian? Estão entrando. Estão entrando? Fala que áudio tu não consegue ouvir agora que eu tô ao vivo aqui. Não dá pra ouvir. Tá? Se inscrever, porque áudio não dá pra mim ouvir aqui, gente. Eu tô ao vivo aqui. Eu não consigo ouvir áudio do WhatsApp, do grupo do WhatsApp. Tá bom, meus amores? Ai, gente. Eu vou ficar boa nesse negócio de live ainda, gente. Né? Mas, assim, o negócio do pessoal não conseguir entrar não é por causa de mim. É a internet, às vezes, que tá lenta. E daí, daqui eu não consigo fazer nada pra ajudar vocês aí. Me dá até uma aflição, mas eu não consigo, né? Não consigo fazer nada pra tá ajudando vocês aí. Porque o negócio é da internet mesmo. Aqui no meu computador também, ó. Parou ali, mas dá pra ver que tá indo, mas tá indo devagar. Então, tem que ter um pouquinho de paciência, né? Não dá pra fazer muita coisa. Tá bom, gente? Então, gente, vamos começar, então, né? Vamos começar. Vocês estão com pressa de fazer a nossa toalha, né? Vou tomar uma água aqui. Então, vamos ao que a gente vai precisar pra fazer a nossa toalha, né? A gente vai precisar de botãozinho Rita, tá? Botãozinho Rita, tá? Fêmea e macho, né? E dois desse aqui, tá? Então, a gente vai precisar de botãozinho Rita. Se você quiser, não tiver o botão e quiser colocar uma cordinha, como a gente fez na outra live, que a gente fez o nosso bolerinho. A gente deixou sobrar o friso, né? Então, vocês podem fazer assim também, tá? Eu tô usando aqui aquele tecido atualhado, tecido de toalha mesmo, tá? É um tecido de toalha mesmo, tá bom? Então, eu tô usando isso. Eu fiz esse bordado, tá? Lá no grupo, vocês vão receber essa carinha, esse bordadinho em pés, tá? Caso você tenha a máquina de bordar, é em pés, tá? Caso você não tenha a máquina de bordar, você pode tá fazendo uma sublimação. Você pode tá usando a técnica que a Marli ensinou lá nos grupos, né? E eu passei pra todos os grupos os vídeos da Marli, ela ensinando como que ela fez com esse tecido, né? Como que ela fez... A gente também tem vários vídeos no YouTube que a gente usou as técnicas pra fazer as estampas das fantasias, Superman, Mulher Maravilha. Então, eu ensino lá no YouTube algumas técnicas ali. Vocês podem tá usando a mesma técnica pra tá fazendo esse rostinho, tá bom? Aqui, as orelhinhas a gente vai usar plush, tá? Né? Plush, mas vocês podem tá usando o tecido atualhado, só que em outra cor, preto, pra ficar legal, né? Eu vou usar também filete, né? Uma de tricoline, numa cor que combine com a minha toalha. Você pode usar qualquer cor, né? Mas que combine com a toalha, tá bom? Eu vou usar filetezinho assim, tá? Ele tem quatro de largura, tá? Então, a gente vai usar esse filete. A gente também vai usar manta acrílica, um pouco de manta acrílica. Plumante, eu não sei como que se fala aí na região de vocês, ok? Aqui a gente chama de manta acrílica, né? Ou fibra, né? Então, e os moldes, né? Os moldes, esse aqui é uma vez dobrado, é uma vez dobrado, que é esse molde aqui, tá? Molde do capuz, uma vez dobrado, tá? É o molde que a gente faz a carinha, ok? A orelhinha é quatro vezes, tá? Como eu disse, eu tô usando o plush para a orelhinha e um tecido de toalha. Esse tecido aqui é de toalha, toalha mesmo, tá? Eu comprei meio metro rosa e meio metro azul, tá? E aqui, dá pra fazer seis toalha. Com um metro, dá pra fazer seis toalha nesse tamanho aqui. Esse tamanho aqui é o tamanho P, tá? Então, vai bem pouquinho material, né? Dependendo do tamanho da peça, né? Essa grade aqui, ela vai até o tamanho seis, tá? Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Esse aqui é o tamanho dois, né? Que vocês falam P. Eu já expliquei esse negócio da grade de tamanho lá nos nossos grupos, né? Como a gente se refere aos tamanhos, a grade nacional e a grade universal, né? E a gente trabalha com a grade universal, né? Então, esse aqui pra vocês, vocês dizem que é P. Pra quem já trabalha comigo há tempo, já sabe que esse aqui é o tamanho dois. Quando eu falo P, é o nosso, a tabela é tamanho dois, tá? Então, eu comprei um metro, meio metro rosa e meio metro azul e dá seis toalhas, tá? Ainda sobra um pedaço, tá bom? Aqui eu paguei vinte e três reais um metro, tá? É toalha mesmo, tá bom? Então, esse molde aqui você vai talhar uma vez dobrado, tá? Tá caindo? Quando atualiza, volta de novo, gente. Vamos lá, então. O que a gente vai fazer? Vamos começar, então, com a nossa toalha. Você pode reservar, fazer uns filetezinhos assim, ó. Pra você tá colocando na toalha, pra guardar depois. Ou até mesmo pra colocar os botõezinhos, né? Caso você não queira colocar direto na toalha. Vamos começar, então. Vamos começar com as nossas orelhinhas, tá, gente? Vamos lá, deixa eu me arrumar aqui, pra nós começar a nossa lida aqui. Meu Deus, esse banco é só Jesus na calça. Vamos lá. Conversamos bastante, aliás, eu conversei bastante, né? Vocês não falaram nada. Ninguém tá fazendo pergunta nenhuma. Ó, aqui as orelhas, tá? Avesso com avesso, direito com direito, tá, gente? A gente vai passar uma costura aqui, ó. Deixando aqui um pedaço pra gente virar e colocar a nossa manta acrílica, ok? E... ... ... ... ... Aqui, passamos a costura, a gente vai virar. Viramos, vamos pegar um pouco de manta acrílica. Não estão conseguindo? Não, estão conseguindo. Estão conseguindo? Estão umas três. Vamos colocar aqui. Gente, vocês não estão conseguindo, vão tentando aí. Ó, assim. Agora a gente vai passar uma costura de segurança aqui, tá? Assim. Vocês estão conseguindo visualizar bem aí, gente, como que tá? Acho que estão. Ninguém falou nada. Aqui vamos fazer a mesma coisa, tá? Passar uma costura aqui e deixar aqui pra gente virar. Vamos virar. Vamos virar. E colocar a nossa manta acrílica. Passar uma costura de segurança aqui. E as nossas orelhinhas estão prontas. Vamos pegar a nossa toalha agora. O nosso rostinho. Vamos colocar a nossa toalha assim de bico, tá, gente? Ó. De bico. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. E aqui a gente vai colocar o nosso rostinho. Esse preto aqui é que saiu do nosso push, né? Depois a gente tira. Ó. Aqui a gente vai colocar o nosso rostinho, tá? Vamos colocar as nossas orelhas aqui, tá? Cuidando a mesma distância de um lado pro outro. Vamos pegar o alfinete pra ficar mais seguro. E vamos alfinetar aqui. Mesma coisa aqui. Como é que tá lá, Asa? Som, a imagem. Dá pra ver bem? Dá. Perguntando aqui pro meu secretário. Como é que tá? Então. Aqui a gente colocou as orelhinhas. Agora a gente vai passar uma costura de segurança aqui por tudo. E firmar as nossas orelhinhas. Vocês viram que eu vou pregar por cima aqui. Não vai ser por baixo aqui, tá? Vai ser aqui mesmo por cima. Vocês estão entendendo? Então, ok. Vamos lá então. O que foi, Leon? Leon já veio aqui, ó. Vê o que que tão fazendo. Não tem, não tão gravando, Leon. Então, aqui a gente colocou as nossas orelhinhas, ó. A gente colocou as nossas orelhinhas. Agora, a gente vai até no overlock, gente, pra dar uma limpada aqui antes da gente colocar o nosso filete. Mas, antes disso, se você quiser já fazer um filete aqui pra colocar o botão, eu coloquei, eu coloquei no rosa, eu coloquei direto sem filete. Mas você pode fazer, tá? Então, você dobra o filete uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio, né? Faz um filete assim, ó. Aqui, você dobra aqui, bem no meio, tá? Finalzinho do capuz aqui, ó. Finalzinho do capuz aqui, finalzinho do capuz aqui. Aqui, você vai colocar esse filete quatro dedos pra cá, que é onde vai o teu botão. Você pode fazer um pique aqui, deixa eu ver onde é que é a minha tesoura. Faz um pique aqui pra você saber onde você quer os teus dois filetes. Aqui e aqui, ó, nos dois piques. Então, aqui, você pode fazer o filete assim, pra daí colocar um botão, aqueles botão grande, aqui e você só abotoar, tá? Ó, você pode colocar aqui e aqui, aonde você fez o outro pique, depois você coloca um botão e daí só abotoar assim, ó. Entenderam, gente? Então, tem essa opção, não precisa ser o botãozinho Rita, entendeu? Aqui, depois você vem e abotoa, tá bom? A gente vai deixar assim, por quê? Porque depois a gente vai passar o nosso filete aqui e daí a gente vai colocar o botão direto. Então, a gente vai colocar um filetezinho desse aqui. Então, a gente vai colocar o botão no filete, entendeu? Vocês podem colocar e aqui a gente vai cortar a metade desse filete e colocar aqui no outro pique. Mas vocês podem fazer daquela forma que eu falei pra vocês. Coloquem ele dobrado e aqui só um botão grande, vai ficar legal também, tá? Um botão que combine com as orelhinhas, vai ficar legal também. Agora, a gente vai até no overlock, dá aquela limpeza que eu falei pra vocês, tá? E já voltamos. E aí E aí E aí Tchau. Por que que eu, por que que eu di essa limpeza, gente? Porque esse tecido atoalhado, ele puxa fio, tá? Então, é legal dar essa limpeza. Então, tá aqui, ó. Ficou assim. Agora, a gente vai pegar o nosso filete, tá? E vamos passar o nosso filete ao redor da nossa toalha aqui, tá? Ó, deixa eu ver se vocês estão visualizando. Legal, qualquer coisa avisa aí. Então, aqui a gente vai passar o nosso filete, tá? Ó, filete, você vai dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e vai abraçar a nossa saia. A nossa saia, gente, desculpa. A nossa toalha e vai vir terminando ela, finalizando ela com o filete, ok? Gente, vocês vão me perguntar se dá pra usar viés. Vocês podem sim usar viés, vocês podem sim, tá? Então, vamos lá. Aqui. Ó, a gente vai abraçar aqui, tá? Ó, abraçar a nossa toalha aqui e passar a reta aqui. Deu pra ver? Deu pra ver legal? Bora lá. Não esquece da hashtag, gente. Depois tem sorteio. Não esquece da hashtag, gente. Depois tem sorteio. Estamos com quantos na live? 131 pessoas. Corre, gente, que dá tempo. Corre, que dá tempo. Se pro pessoal do grupo correr, que ainda dá tempo. Essa peça com a pantufa, gente, que está lá no grupo online, no grupo Costurando Moda Pet com Sheila Ferreira. Essa peça com aquela pantufa, vocês vão vender muito, gente. Dá um combo maravilhoso. Ai, gente. Fiz besteira. Mas, pera lá que dá tempo. Tô nervosa, viu? Então, aqui a gente esqueceu de fazer o acabamento aqui, ó. Do nosso comecinho aqui. Então, vamos desmanchar aqui. Live é live, né? É uma coisa séria. Vamos desmanchar aqui. Pra vocês verem como eu erro também, viram? Então, eu vou desmanchar aqui. Não dá nada, né? Isso acontece. Isso acontece. É como eu digo. Quando é o vídeo editado, isso é fácil. Agora, quando é ao vivo, a coisa complica, né? A coisa complica, às vezes dá coisa errada, né, gente? E todo mundo erra. Pra vocês também perceber que não é só vocês que, às vezes, faz alguma coisa errada. Fico nervosa. Ai, mas eu não consigo, eu não consigo. Gente, desmancha e faz de novo, né? Não, não precisa ficar nervosa. Aqui, a gente vai cortar um pedacinho aqui. Aqui, eu tô arrumando um erro, tá? Pra quem chegou aí agora e não tá entendendo. Ah, o que que ela tá fazendo? Eu só tô arrumando um erro. Então, aqui. Ainda bem que aqui, quando chegou aqui, eu vi, né? Aqui, o nosso capuz, a gente esqueceu de fazer a finalização dele, fazer o acabamento dele aqui, tá, gente? Eu esqueci de fazer esse acabamento aqui. Agora, eu desmanchei esse pedacinho ali, porque a gente vai fazer o acabamento dele aqui, que eu esqueci, né? Porque eu também erro, né, gente? Então, pega um filete, né? E vamos fazer o acabamento dele aqui, tá? Mesma coisa, tá? A gente vai dobrar uma vez pra dentro, outra vez, tá? Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E vai abraçar aqui, tá? Ó, vamos abraçar aqui pra dar acabamento aqui no nosso capuz. Que nós esquecemos. E como estamos ao vivo, né? Não podemos ficar nervosas, né? Porque senão já não sai nada direito. Então, vocês me perdoem aí, tá? Mas também dá tempo do pessoal ir chegando. Estamos com 130 e 840. Opa! Tá crescendo. Então, dá tempo, gente, ainda de vocês virem. Ainda mais que a Sheila fez um erro aqui. Teve que voltar. Voltar no tempo, né? Pronto. Já resolvemos o nosso erro aqui. Cortamos o excesso aqui. Vamos continuar aqui, né? Vamos dar continuidade. Eu vou... Ó. Tinha esquecido essa parte aqui, tá, gente? Então, agora... Desmanchei essa parte aqui, pra gente conseguir fazer ali. Vou arrumar aqui e vamos continuar da onde a gente parou, tá? Vocês me perdoem. Mas... Eu também erro, né? E eu erro muito. Eu desmancho muito a peça. E olha que essa peça eu já fiz várias delas essa semana, pra mim, chegar na live e não ter erro. Mas, mesmo assim, eu errei. Então, gente, ó. A gente tinha esquecido de colocar esse aqui no nosso capuz. Aí, eu desmanchei aqui, tá? Onde a gente tinha feito ali, pra gente colocar o acabamento aqui no nosso capuz, tá? Então, agora eu já coloquei. E agora a gente vai continuar daqui onde a gente parou, tá bom? E me desculpem aí, tá? Tá bom, gente, tá bom. Eu agradeço a compreensão de vocês. Então, vamos continuar aqui. Ó, aí a gente vai continuar aqui, tá? Vai passando aqui o nosso filete aqui, pra dar acabamento. Tá bom? Ó. Vai dobrando, abraçando o filete ali. E vamos dar o acabamento aqui. Tá bom? Aqui, como tem essa botinha aqui, eu já ensinei pra vocês. Agulha pra baixo, vocês erguem o calcador e viram a peça, tá? Pra casar aqui no nosso filete, né? Tá bom? Vamos, gente. Vamos tentando aí, que ainda dá. Vamos tentando aí, que ainda dá pra entrar. Coloca aí, Rinha. Vamos tentando aí, que ainda dá. Ainda dá tempo. Então, como eu tava falando pra vocês, essa peça aqui, vocês podem fazer aquele combo com a nossa pantufa, tá? Aqui, ó, vocês baixam e viram a peça, tá? Sempre quando tiver esse escanto arredondado, vocês deixam a agulha pra baixo, né? E erguem o calcador e viram a peça, tá? E vai vender muito, gente. Vocês não podem ter medo da crise. Todo mundo tá com medo. Não vou ser hipócrita e falar pra vocês que eu também não tô com medo. Acabou minha linha agora aqui. Também não tô com medo. Tá tudo esquisito, né? O nosso mundo tá tudo esquisito. Só que, gente... O mundo pet, tá? Esse ramo pet que a gente escolheu pra trabalhar... É como eu disse na outra live. A gente trabalha com peças que é essencial. Agora, no inverno, agora no frio, não tem como a pessoa não comprar, não adquirir uma roupa quentinha pra aquecer o bebê. Não tem como deixar um bebê passando frio. Vocês sabem disso. Vocês amam um pet igual a mim. Eu deixo de comprar as coisas pra mim, pra comprar pros meus bebês, né? Essa semana ainda... Ontem ainda a Kira tava toda tremelique ali. Eu achei que poderia ter sido veneno de novo. E saí correndo pet shop. Cheguei lá no pet shop veterinário. Cheguei lá, não era. Simplesmente o veterinário disse... Cheira, tô tá muito assustada. Não é... É o normal. Ela ficou com sequela. E, de vez em quando, ataca mais. Até comprei mais uma vitamina pra dar pra ela. Mas, a gente que é mãe de pet, a gente se preocupa. A gente não vai deixar os nossos pets passar necessidade, né? É mais provável que a gente abra mão de alguma coisa pra gente do que deixar um pet da gente passar necessidade. A gente que ama os pets. Então, gente, assim como a gente, tem bastante cliente e bastante pessoas que também são assim como a gente. Então, esses são os nossos cliente-alvos. Clientes que amam pet como a gente ama, né? Então, eu não tenho medo da profissão parar ou de eu parar de vender. Porque eu sei o amor que eu tenho pelos pets, assim como eu, muita gente tem. Então, não vai deixar. Gente, aqui eu cortei o excesso pra gente casar aqui, tá? Então, aqui você vai dobrar pra dentro pra dar um acabamento perfeito, tá? Gente, ó. Dobramos aqui pra dentro. Não sei se vocês conseguem ver. Ó, dobramos aqui. Finalizamos aqui. Damos uma dobra aqui pra dentro, tá? E continuamos aqui com a mesma dobra dele. E aqui a gente casa aqui com o outro filete que a gente começou, tá bom? Então, é isso. E daí a gente finaliza aqui a nossa peça, tá? Então, é isso, gente. Não tenham medo. Caprichem nas peças. Caprichem no modelito. Agora pro inverno mesmo. Façam combo. Façam promoção. E vamos vender. Vamos, porque o nosso mundo pet, ele é show. Aqui, gente, a gente vai dar um acabamento aqui na orelha, tá? Ó, vai colocar a orelha assim. E passar uma costura aqui por cima pra ela ficar de pezinho, tá? Mesma coisa com a outra, tá? Olha aqui, gente. Vou botar os fios, né? Nós somos obrigadas a deixar esses fios aqui. Então, antes mancha a peça, dá mais fio ainda. Deixa eu coaiar. Eu tô de preto, tá ficando maravilhosa. Parece que tô na neve. Ficou assim, ó. Daí, agora, a gente vai colocar botãozinhos aqui, tá? E a nossa toalha... Ficou pronta. Vou lá colocar botãozinho e já trago pra mostrar pra vocês como que ficou a nossa toalhinha, tá? Já trago aqui. Só um pouquinho. Não sai daí, tá, gente? Não sai daí que é rapidinho. Não sai daí. Gente, eu tô aqui, tá? Já tô indo. É que se eu virar meu celular, eu não consigo mais arrumar ele do lado certo. E daí eu perco vocês. Mas já tô indo aí. Só vou colocar o botão aqui e já vou aí. Tá? Então, aqui, gente, ó. Aqui, gente, ó. Nossa toalha. Aí, aqui, colocamos o nosso botão. Ficou assim. Olha só. A nossa toalhinha. Será que vocês estão conseguindo ver? Tô tentando mostrar pra vocês. Aqui, eu acho que daqui dá pra ver melhor. Ó. Ficou assim. Aqui a gente colocou o botãozinho. Aqui é o nosso capuz, né? E com as pantufinhas... Dá uns outros pezinhos ali pra mim, ó. Isso. Dá pra fazer o combo que eu tava falando pra vocês. Olha só. Né? E é uma peça... Fácil de fazer. E o que sobra do tecido da toalha, você faz as pantufinhas. Tá? Olha só. E fica show de bola. E daí, gente, gostaram? Eu amei fazer essa peça pra vocês. Com todos os atrapalhos, todo... Entrando criança e... Mas eu tô satisfeita de fazer essa live pra vocês. Tá bom, gente? Então, eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês. Deixa eu ver. Estamos com 145 pessoas. Eu acho que nem todo mundo do grupo conseguiu entrar, né, Ria? Conseguiram? Mas aí no grupo a gente tem 200 e poucas... 257 pessoas. E aqui a gente não conseguiu sair dos 148. Mas eu fiquei muito feliz com cada um que veio aqui. Estou muito satisfeita mesmo. E pretendo tá cada vez mais fazendo mais live. Aprendendo mais, né? Tô... Vou ficar boa nisso. Vocês vão ver, tá? Vou começar a fazer mais toalhas aqui. Antes... Fazer mais a peça antes de trazer aqui pra vocês. Pra não acontecer o que aconteceu com a nossa toalha, né? Que eu acabei esquecendo e depois tive que desmanchar e voltar, né? Ó, os cachorros brigando. Então, também tô fazendo um novo estúdio. Pra ficar uma coisa mais quietinha ali só com vocês. Vai ficar melhor pra gente. Tá bom, gente? Então, é isso. Pessoal que quer entrar nos grupos. Pessoal que quer aproveitar os grupos, né? O grupo online que foi a nossa pantufinha. Depois, lá no grupo da live. Entra lá. Conversa comigo, tá? Ou pode me chamar também no privado. Conversa comigo, tá? O pessoal que quer os pacotes também pode me chamar e conversar comigo, tá? Agora, acabando a nossa live. Eu peço pro pessoal lá do grupo da live ter um pouquinho de paciência, tá? Eu não posso sair daqui correndo lá e colocar um molde lá. Não dá, né? Então, tenha um pouquinho de paciência. Acabando o nosso grupo, acabando a nossa live aqui, eu ainda vou gravar outro vídeo. Que é para o grupo do WhatsApp. Fazendo o sorteio que a gente combinou lá. O grupo da live do WhatsApp. Fazendo o sorteio que a gente combinou lá. E daqui um pouco eu apareço lá no grupo da live. Pra colocar o molde. Me dá um tempinho aí pra mim fazer o sorteio. Assim que eu fizer o sorteio, eu coloco o vídeo do sorteio lá. E o molde, né? Para o pessoal da live. E a pessoa que ganhar o sorteio, vem falar comigo no meu prevê. Que eu já mando os moldes do sorteio também. Bom, gente. Então, muito obrigada mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui no que estão falando. Perguntando. Chega mais perto aqui. Vamos ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. E pra gente encerrar o nosso... A nossa live. Né? Pra gente encerrar a nossa live, né, gente? Então, hoje é isso, gente. Obrigada a vocês por cada um, né? Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe. Até a próxima live, gente. Tá? Que Deus abençoe todos vocês. E se cuidem, tá? Se cuidem. Porque esse coronavírus não é brinquedo não, tá? Mas não fiquem preocupados. Porque primeiro, o dono do mundo, o dono de tudo, é o nosso Deus. E se enquanto ele tá... Enquanto ele não diz não é o fim, é porque não é o fim ainda. Porque ele tem o poder de tudo. Tá bom? E não se preocupe com as vendas, com o nosso negócio. Porque o nosso negócio é Deus quem cuida. E como eu já expliquei pra vocês. Agora, no inverno, vende muito. Aproveitem. Aproveitem. Façam muitas peças pro inverno. Anuncie bastante. E tenho certeza que vocês vão vencer essa crise aí. E depois vocês vão me falar pra mim assim. Cheira, tu tinha razão. É bem como tu falou. Tenho certeza disso, tá? Fiquem com Deus. Eu amo muito vocês, tá? Perdoe os meus erros. Perdoe aqui as coisas erradas que eu fiz. Eu erro também. Eu sou humana. Não sou uma máquina, né? Então eu tenho meus erros. E perdoe a bagunça. Barulho de cachorro. Barulho de vizinho. Barulho de criança. E me perdoe aí. E fique com Deus. Tchau, tchau. Beijos. Eu amo vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.